A Isa é muito divertida e o jogo me apaixona. Numa noite dessas, talvez eu fique rico. Não sei mais o que dizer. Minha vida é uma rotina. Eu durmo de dia e trabalho à noite. Eu penso muito nos meus filhos, Miguelzinho, e no que está por vir. É isso, Lúcio. Eu tenho que ir dormir um pouco. Um beijo para o meu filho. Abraços na sua prima Esther. Um abraço e um beijo para você. Miguel. Prontinho. Com essa carta, ela vai ficar satisfeita. Além de eu estar escrevendo com frequência, a Lúcia tem culpa de tudo o que está acontecendo. Entra aí. Está voltando para a capital? Estou. Me faz um favor. Coloca essa carta no correio. Assim a Lúcia vai receber mais rápido. Miguel, você pensa na Lúcia e no seu filho? Claro. Tem alguma dúvida? Então, eu te aconselho a se afastar um pouco da raíza e do jogo. Tenho que me distrair um pouco. Realmente, eu não vou poder ver minha mulher por muitos anos. Miguel, a Lúcia pode te ver quantas vezes quiser. Acho que já é hora de ela vir morar aqui com você. Tchau. Amém